Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Santa Cruz, terra de Jesus, terra do Sagrado Redentor, do Divino Salvador. E é muito bom, meus irmãos, a gente lembrar que logo que os nossos colonizadores chegaram aqui pela primeira vez em 1500, e eles já foram dando o nome de santos a tudo que encontravam, o primeiro monte que foi avistado foi chamado de Monte Pascual, por quê? Porque já estava pertinho da Páscoa, então chamaram de Monte Pascual. E depois, as caravelas de Pedro Álvares Cabral com os missionários foram dando nomes, com o calendário litúrgico na mão, foram dando os nomes de santos de cada dia aos vários acidentes geográficos que foram encontrando. Então, a gente encontra, por exemplo, nomes como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de Santos, Porto de São Vicente, São Paulo, Bahia de Todos os Santos, Ilha de São Sebastião, Cabo de São Tomé, só nomes de santos, de santos, de santos da igreja. É assim que o nosso país nasceu, meus irmãos, sob o signo da cruz e sob a proteção dos santos. Por isso, meus irmãos, é muito triste hoje, a gente ver algumas propostas, querendo retirar os símbolos religiosos, das repartições públicas, das escolas, isso seria como que arrancar a nossa cultura com todas as suas raízes. Não se pode fazer isso, não se pode arrancar uma planta com as suas raízes. Será que nós vamos retirar o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro? E quantas e quantas cópias do Cristo Redentor existem em muitas cidades? Será que nós vamos ser obrigados a tirar tudo isso? Será que nós vamos ser obrigados a mudar o nome das nossas ruas, que tem nome de santos, os nomes das nossas cidades, os nomes dos nossos estabelecimentos, que tem nome de santos? Será que nós vamos ter que mudar tudo isso? Será que nós vamos ter que arrancar a nossa cultura católica com as suas raízes e tudo do chão desse Brasil? Vai depender de nós. Se nós ficarmos quietos, de braços cruzados, Uma minoria pode querer arrancar do solo do nosso Brasil, da cultura da nossa terra, as raízes católicas. Martin Luther King, aquele pastor protestante, que morreu baleado nos Estados Unidos em 1963, porque lutava contra o racismo, ali realmente um racismo exacerbado. Lutero dizia assim, eu não tenho medo dos maus, eu tenho medo, é do silêncio dos bons. É preciso pensar muito nessa frase, meus irmãos. Eu não tenho medo dos maus, mas eu tenho o pavor, da omissão, do silêncio dos bons. Que deixam uma minoria de maus, tomarem conta da situação e fazerem o que querem. Então, num país que tem 73% de católicos, aprovam leis que não são católicas. Por quê? Porque nós católicos ficamos quietinhos. Cada um na sua equipe de consolo mútuo. E não sai disso. E os poucos agitadores tomam conta da mídia, tomam conta dos parlamentos e nos impõem leis que são contra a nossa fé, contra a nossa cultura, contra os nossos valores. Leão XIII dizia, o Papa Leão XIII dizia, A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Não se esqueçam dessa frase. A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons, da omissão dos bons. Eu disse a vocês que eu gostaria hoje de meditar um pouco com vocês sobre um discurso que o Papa João Paulo II fez para os bispos do Brasil em 1995, lá em Roma, na visita Ad Limina Apostolorum. A visita Ad Limina Apostolorum é uma visita que todos os bispos são obrigados a fazer o Papa a cada cinco anos. Vão ao Papa, levam o relatório da diocese e vão lá venerar o túmulo de São Pedro e de São Paulo. Por isso Ad Limina Apostolorum. Limina quer dizer túmulo dos apóstolos de São Pedro e São Paulo. E o Papa fez uma homilia para os bispos do Brasil em 1995 que recebeu o título de O Desafio das Seitas. Eu queria meditar com vocês. O que o Papa disse para o Brasil? O que nós precisamos fazer? Mas antes eu queria lembrar ainda o seguinte que essa nossa terra de Santa Cruz ela nasceu católica mas muito sangue foi derramado nessa terra para concretizar o catolicismo até nós. Eu já disse a vocês que o primeiro bispo que o Brasil teve D.Pero Fernandes Sardinha foi morto pelos índios caetés e foi devorado porque eram os índios antropófagos. comiam carne humana mataram o bispo e o comeram e comeram a sua carne. O primeiro bispo que o Brasil teve foi o primeiro apóstolo que o Brasil teve porque vocês sabem que o bispo é sucessor dos apóstolos. Então o primeiro bispo que chegou aqui ao Brasil foi Marte vindo de Portugal. E muitos morreram aqui nós não sabemos mas muitos morreram aqui enfrentando os índios enfrentando os perigos enfrentando as doenças mas sobretudo eu queria lembrar dois grandes massacres de católicos que houve aqui no Brasil e que eu penso que muitos não sabem. 1630 os holandeses calvinistas protestantes invadiram o norte e nordeste do Brasil. e uma vez lá na região os nordestinos né do Rio Grande do Norte conhecem isso muito bem lá na região do Rio Grande do Norte exatamente na vila de Cunhaú na capela de Nossa Senhora das Candeias índios índios intigados instigados por protestantes calvinistas com 200 soldados holandeses calvinistas entraram numa igreja exatamente na na capela de Nossa Senhora das Candeias na vila de Cunhaú exatamente no dia 16 de julho de 1645 e assassinaram o padre que celebrava a missa de 90 anos de idade padre André de Soveral fecharam a porta da igreja e mataram 70 pessoas lá dentro uma carnificina porque eram católicos porque estavam celebrando a Santa Missa são mártires brasileiros que já estão em processo de canonização e depois houve três meses depois num local próximo no local chamado Uruaçu o pessoal do Rio Grande do Norte conhece bem índios canibais devoraram toda a comunidade Potengi que foram mortos né e esses mártires já foram beatificados pelo Papa João Paulo II no ano de 2000 talvez sejam histórias meus irmãos que a gente não conheça mas são histórias de mártires brasileiros eu gostaria de lembrar também um outro martírio terrível que aconteceu em 5 de junho de 1570 vejam bem logo no começo da nossa colonização do padre Inácio de Azevedo que vinha de Portugal trazendo 40 jesuítas para o Brasil porque ele foi mandado inclusive por São Francisco de Borja que era o superior dos padres jesuítas mas de Portugal para cá no meio do Atlântico foram assaltados por corsários franceses calvinistas e degolaram o padre Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros esta festa meus irmãos é celebrada no dia 17 de julho festa litúrgica da igreja mártires no Brasil eram portugueses mas morreram por causa do Brasil o que eu quero aqui meus irmãos é lembrar que muito sangue foi derramado nessa terra uma coisa que a gente aprende quando estuda a história da igreja é que em todos os lugares onde a semente do evangelho foi lançado no solo essa semente teve que ser regada com sangue de mártires isso foi em Jerusalém com os apóstolos mataram Estevão mataram Tiago mataram os apóstolos depois na Ásia depois na Europa depois na América onde a semente do evangelho é lançada no solo parece que ela tem que ser regada com o sangue dos mártires e isto aconteceu muito aqui no nosso Brasil a gente muitas vezes não sabe dessas histórias hoje para nós é fácil viver o catolicismo mas não foi sempre assim não eu gostaria de lembrar também meus irmãos e vocês podem me ajudar nisso lembrar e prestar aqui uma homenagem a quantos e quantos por exemplo missionários especialmente padres que vieram das suas terras longínquas para o Brasil para implantar aqui o evangelho e transformar de fato o Brasil numa terra de Santa Cruz quantos padres italianos quantos padres franceses quantos padres poloneses você na sua na sua diocese na sua paróquia você certamente conhece muitos desses padres e eu gostaria aqui acho que posso dizer em nome da canção nova acho que posso dizer em nome de Mons. Senhor Jonas eu queria prestar aqui uma homenagem a esses grandes padres e religiosos e religiosas que deixaram as suas pátrias deixaram as suas famílias e vieram aqui para o Brasil e morreram aqui no Brasil sem muitas vezes ter voltado nunca para as suas casas eu peço licença a vocês eu peço licença a vocês para citar três nomes de padres que vieram de fora para o Brasil porque são padres que eu conheci e talvez alguns de vocês aqui conheceram citando apenas os três eu quero fazer uma homenagem a todos aqueles que heroicamente aqueles que de maneira eu diria martíria porque vocês sabem que tem dois tipos de martírio né Santo Agostinho diz que existe o martírio da espada mas Santo Agostinho diz também que existe o martírio da paciência o martírio da fé da devoção do abandono nas mãos de Deus muitos foram martes pela espada como o padre José de Azevedo Inácio de Azevedo e os seus trinta e nove companheiros jesuítas mas muitos meus irmãos foram mártires na paciência eu quero citar o padre Hugo Greco um padre salesiano que deixou a sua terra natal recém ordenado sacerdote com vinte e poucos anos de idade viveu aqui na nossa cidade de Lorena salesiana aqui e morreu aos setenta e dois anos de idade deixando para trás sua terra sua família deixando tudo muito obrigado a esses homens hoje nós temos que dizer a Deus muito obrigado por esses homens esses homens que moldaram a fé católica do nosso povo que moldaram os nossos valores eu gostaria de lembrar aqui um outro colega do padre Jonas Hugo Greco foi colega do padre Jonas salesiano outro colega do padre Jonas que chegou inclusive a dar aula aqui no seminário de filosofia aqui na Canção Nova o padre Júlio Comba que morreu há uns dois anos atrás com quase oitenta anos de idade foi meu professor de latim deixou a sua Itália recém-ordenado sacerdote deixou para trás a família e veio aqui para o nosso Brasil falar de Deus para nós muito obrigado padre Hugo Greco muito obrigado padre Júlio Comba muito obrigado todos os padres religiosos e religiosas que tiveram a coragem a ousadia o amor a Deus e o amor a nós de deixar para trás a sua casa sua família sua pátria por causa de nós eu peço a eles uma grande salva de palmas muito grande salva de palmas muito obrigado que os céus acolham essas palmas pelas almas desses gigantes e o terceiro padre que eu queria lembrar é um padre estalesiano também do mesmo colégio São Joaquim de Lorena que foi professor de meu pai meu pai foi aluno do colégio estalesiano de Lorena que começou a funcionar em 1907 meu pai teve um professor chamado padre Renodem um padre francês que morreu em fama de santidade que já está em processo de beatificação quando minha mãe estava grávida de mim pouco antes ela tinha feito uma grande cirurgia de hérnia e o médico e depois ficou grávida de mim o quinto filho depois ela teve mais quatro e o médico disse a ela a senhora não pode ter esse filho a senhora tem que abortar essa criança porque quando essa criança crescer no seu ventre essa cirurgia vai abrir naquele tempo 60 anos atrás e a senhora vai morrer e vai morrer seu filho o médico da família e meu pai foi conversar com o professor dele o padre Renodem e o padre Renodem disse de jeito nenhum ainda que morra a mãe não se pode matar essa criança e o padre Renodem disse para meu pai há um sucessor de Dom Bosco na ordem estalesiana chamado Felipe Rinaldo em italiano Felipe Rinaldi que está em processo de beatificação leve aqui essa novena faça essa novena pela sua esposa e pelo menino e pela criança naquele tempo não se sabia o sexo antes e fiquem tranquilos meus irmãos meu pai fez a novena com minha mãe e eu nasci sem nenhum problema depois de nove meses de gestação minha mãe não morreu não aconteceu nada e eu estou aqui pregando para vocês porque um grande padre francês um grande padre francês Renodem deixou a sua terra a França veio ser sacerdote salesiano aqui no Brasil morreu aqui no Brasil está sepultado lá no cemitério de Lorena e esse padre salvou a minha vida essa é uma pequena história que eu sei que cada um de vocês pode contar uma parecida é por isso meus irmãos que esse Brasil é uma terra de Santa Cruz não é só porque Cabral chegou aqui e foi batizando as serras os rios as ilhas as ruas e as cidades com o nome de santo não é porque aqui foi derramado muito sangue muito suor muita lágrima nesse chão brasileiro é bonito isso não é? é importante a gente conhecer essa história e agora eu queria conversar com vocês um pouco sobre a mensagem do Papa João Paulo II aos bispos do Brasil em 95 o título do discurso do Papa foi esse o desafio das seitas e o Papa começou dizendo para os bispos assim na América Latina deparamos-nos com o grave problema das seitas é João Paulo II falando estou só lendo seitas que se expandem como uma mancha de óleo ameaçando fazer ruir a estrutura de fé de tantas nações gente meus irmãos Papa João Paulo II diz que essas seitas ameaçam fazer ruir as estruturas de fé de muitas nações na carta encíclica Redemptorismício ele cita dizendo assim certamente a expansão das seitas constitui uma ameaça para a igreja católica está lá na Redemptorismício número 50 é só conferir a expansão das seitas constitui uma ameaça para a igreja católica é por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui se não fosse o Papa ter tocado essa trombeta ter anunciado esse perigo eu não estaria falando disso aqui porque eu não posso pregar o que eu quero eu tenho que ensinar o que a igreja manda o Papa diz que na conferência de São Domingos que foi em outubro de 92 quando se celebrou 500 anos da descoberta da América o Papa diz o seguinte para os bispos o documento final de São Domingos descreveu com clareza e precisão essas seitas e movimentos mostrou suas características e modos de atuar deixou claro os interesses políticos e econômicos envolvidos interesses políticos e econômicos envolvidos nas seitas diz o Papa e na sua expansão em todo o continente está lá é só ler o número 139 do documento de São Domingos meus irmãos em 1990 o CELAM Conselho Episcopal Latino-Americano publicou uma matéria dizendo que 1990 isso já tem quase 20 anos dizendo que há um movimento chamado Amanhecer que vem dos Estados Unidos para baixo movimento esse que não é católico e que tem o objetivo de transformar a América no ex-continente católico quem quiser ler esse documento Amanhecer esse documento foi publicado na revista Pergunte e Responderemos por D. Estevam Vitencourt número 333 páginas 78 a 87 ali o documento diz o seguinte é necessário que tomemos consciência da existência de uma estratégia não católica bem arquitetada para a tomada missionária da América Latina país por país o que importa unicamente é crescer em número de fiéis e de templos é um movimento chamado Amanhecer que diz o documento que derramou em cima da América 10 bilhões de dólares para em cada rua de cada cidade colocar uma igreja que não é católica eu estou lendo um documento não estou tirando nada da minha cabeça documento do Celan publicado pela revista Pergunte e Responderemos de D. Estevam Bittencourt é por isso que o Papa João Paulo II diz que as seitas ameaçam a igreja católica na carta encíclica Redemption bem e aí o Papa começa a desdobrar quais são esses perigos esses pontos nevrálgicos e o Papa João Paulo II diz assim é notória a intenção por vezes virulenta destas seitas de minar as bases da fé do povo de modo especial no que diz respeito ao culto ao ministério eucarístico o culto à Santíssima Virgem a estrutura hierárquica da igreja ao primado de Pedro que perdura no pastoreio universal do bispo de Roma e as expressões da piedade popular eu queria que vocês prestassem atenção nisso o Papa apontou quais são cinco pontos que as seitas querem quebrar na igreja católica de modo a destruir no coração do povo a fé católica e o Papa diz a primeira é o ataque à Eucaristia o culto à Eucaristia um dia meus irmãos andando na rua da minha cidade eu achei um folhetinho e me chamou atenção o folheto que estava escrito assim o biscoito da morte eu comecei a ler e falava da Eucaristia e chamava a Eucaristia de biscoito da morte o que para nós é o pão da vida é isso que o Papa está dizendo a primeira coisa que se ataca é o culto à Eucaristia a presença real do Senhor na Eucaristia segundo o Papa diz o culto à Virgem Santíssima porque sabem que a Virgem Santíssima é a mãe do Brasil é a mãe da América nós temos Nossa Senhora de Guadalupe que o Papa o Papa solenemente proclamou Imperatriz da América Latina e temos Nossa Senhora Aparecida que é proclamada solenemente pelo Papa Rainha e Padueira do Brasil e cada nação da América Latina tem a sua devoção a Nossa Senhora a gente sabe que é a mesma Mãe de Deus é a mesma Nossa Senhora mas ela é venerada com nomes diferentes com títulos diferentes para a sua maior honra e glória ataca-se a Virgem Maria o terceiro o Papa diz é o ataque ao Papa o primado de Pedro como se Pedro como se o Papa não tivesse recebido do próprio Cristo o mandato de ser o chefe da igreja sob ti Pedro edificarei a minha igreja a minha não existe outra igreja a única igreja aquela que foi instituída sob Pedro os apóstolos não tem outras a minha igreja eu te darei Pedro as chaves do reino do céu meus irmãos o que é a chave a chave é o simbolismo do poder de abrir e fechar tudo que você ligar na terra eu ligarei no céu tudo que você desligar na terra eu desligarei no céu como não entender isto o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro que o evangelista São João narra no capítulo primeiro versículo no capítulo primeiro versículo quarenta quando André levou Simão a Jesus Jesus fixou os olhos em Simão e disse tu és Simão filho de Jonas serás no futuro chamado Kefas Kefas quer dizer pedra em grego em hebraico em latim em Petros em português Pedro ele trocou o nome de Simão para Pedro porque quando Deus troca o nome de uma pessoa na Bíblia ele está dando uma missão especial Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel Simão deixou de ser Simão e passou a ser Pedro a esposa de Abraão que era estéreo Sarai Deus disse agora você é Sara não é mais Sarai Abraão era Abraão Deus disse agora é Abraão porque Abraão significa um homem elevado mas Abraão significa o pai de uma multidão você vai ser o pai do meu povo então vou trocar seu nome quando Jesus troca o nome de Pedro meus irmãos de Simão para Pedro é porque ele quis Pedro como primeiro papa e a igreja já teve 266 papas e nunca ficou sem papa embora houve períodos até de antipapas mas sempre havia um papa legítimo porque a instituição do papado é divina assim como é divina a igreja por isso as seitas querem destruir o primado de Pedro porque Pedro é a rocha da unidade Pedro é o símbolo da força do Cristo na terra claro que a pedra invisível é Jesus Cristo mas a igreja é uma sociedade humana então quis uma pedra visível nós não somos anjos nós somos homens nós precisamos de leis nós precisamos de um código de direito canônico nós precisamos de missal para celebrar missa nós precisamos das rubricas nós somos gente é preciso que alguém conduza isso não existe sociedade humana meus irmãos que fique de pé se não tiver um chefe não tem na sua cidade você tem um prefeito no estado tem um governador no Brasil tem um presidente no quartel tem um comandante na escola tem um diretor na igreja tem um papa não há como uma instituição ter ordem ter unidade ter unicidade se não tiver um cabeça aceita sabem que é preciso quebrar no coração do povo o amor ao papa quebrar o amor a eucaristia quebrar o amor a maria quebrar o amor ao papa está dizendo que o papa João Paulo II e depois o papa coloca aqui também um outro ponto que é a estrutura hierárquica da igreja ataca-se a estrutura hierárquica não existe igreja Jesus Jesus não quis o clero Jesus não quis os bispos como não quis como não quis se ele viveu três anos com aqueles apóstolos celebrou a santa ceia com eles a eles deu o mandato de pregar o evangelho no mundo inteiro e o último ponto que o papa coloca é o ataque aos sinais exteriores da fé o que são os sinais exteriores da fé é o crucifixo é a imagem é o sino que toca é a cruz no alto da igreja é o crucifixo que você carrega no peito e a medalha que você carrega no peito são sinais exteriores da fé que o povo precisa e que o povo gosta porque é um sinal exterior da fé então esse sinal o papa diz é outro ponto que aceita as atacas e aí o papa começa a dar um puxãozinho de orelha também nos bispos e ele diz assim para os bispos deveríamos apropriar-nos daquela questão feita na redação final do sínodo dos bispos em 1985 o que o papa quis dizer o sínodo disse assim a difusão das seitas não nos interroga se tem sido manifestado suficientemente o senso do sagrado olha a pergunta que o papa faz para os bispos a difusão das seitas não nos interroga se tem sido manifestado suficientemente o senso do sagrado quer dizer será que as seitas não tomaram conta de grande parte do Brasil da América e da igreja porque nós escondemos do povo o sagrado eu não tenho dúvida meus irmãos em dizer que o papa tem razão eu acompanho a igreja desde os meus dez anos de idade então já são cinquenta anos que eu acompanho essa igreja infelizmente nos últimos quarenta anos o que que nós vimos nós vimos a nossa catequese infelizmente voltada para o social para o social para o político para não sei o que e o povo ficou sem o sagrado o povo ficou a míngua de uma verdadeira catequese com poucas e excelentes exceções por isso esse povo foi buscar o sagrado nas seitas e vocês vão ver que não sou eu que estou dizendo isso é o papa João Paulo II diz isso aqui eu quero ler para vocês para não ser acusado de eu estar inventando aqui algumas coisas o papa diz assim preocupa-vos falando para os bispos preocupa-vos e não sem razão o panorama de carência doutrinária carência doutrinária que eu falava ontem e de ignorância religiosa que eu falava ontem que deixa o vosso povo a merced das influências perniciosas e de um ambiente onde reina o permissivismo moral que o torna extremamente vulnerável a sedução das seitas e dos novos grupos religiosos são palavras muito claras meus irmãos que eu não preciso nem explicar e o papa continua não se trata somente de abandonar as suas crenças passado o entusiasmo das curas fictícias nas seitas verifica-se que nem sempre retornam a fé e abraçam o indiferentismo mas ainda o indiferentismo religioso que gera a incoerência de princípios o papa está dizendo que muita gente vai para a igreja vai para as seitas apenas buscando a cura e depois quando nota que a cura não aconteceu aí cai no indiferentismo religioso não quero mais nada já foi na igreja católica não aconteceu nada porque ele não foi preparado não tinha fé não tinha catequese aí vai para a seita não encontra nada não quero saber mais de nada não quero saber mais de Deus é o indiferentismo religioso que o papa está falando aqui o povo de Deus diz o papa quer ver a igreja com suas características religiosas que despertam a piedade e levam a oração ao reconhecimento e a contemplação do mistério de Deus olha o que o papa diz o povo de Deus não quer ver uma igreja política o povo de Deus quer ver uma igreja com suas características religiosas que despertam a piedade que levam a oração ao recolhimento e a contemplação do mistério de Deus meus irmãos a maior alegria na minha vida como católico foi ver surgir esses novos movimentos depois do concílio Vaticano II essas novas comunidades de vida como a Canção Nova Shalom Obra de Maria e tantas outras nunca tive tanta alegria como católico do que ver a renovação carismática explodir nesse Brasil com milhares de grupos de oração onde o povo então encontra uma igreja como o papa pede aqui que desperta a piedade leva a oração ao recolhimento a contemplação do mistério de Deus que coisa bonita gente nós vemos aqui esse centro de evangelização que me disseram que é o maior área coberta que existe na América Latina que coisa maravilhosa a gente vê essa igreja reunida aqui a igreja de João Paulo II a igreja de Bento XVI vivendo isso que o papa pediu a oração a contemplação o recolhimento a adoração a Deus é porque faltou isso meus irmãos que muita gente foi para aceitas que pena mas nós vamos resgatar isso é o que o papa pede aqui e ele diz assim o povo quer sentir nas músicas de vossas igrejas o apelo ao louvor de Deus a ação de graças a música para louvar a Deus não é para falar de política de ação social a igreja não é uma ONG a ação de graças a prece humilde confiante e o povo se sente desconfortável diz o papa quando esses cantos em sua letra envolve uma mensagem política ou puramente terrena João Paulo II dizendo o povo se sente desconfortável quando ele vê as músicas a liturgia com uma conotação simplesmente política e em sua expressão musical não apresentam a característica de música religiosa mas são marcadamente profanos no ritmo na linha na linha melódica e dos instrumentos musicais e acompanhamento João Paulo II queria e Bento XVI quer uma música religiosa instrumentos religiosos não é barulho dentro da igreja é adoração é meditação é contemplação eu não estou dizendo que nós devemos ser contra os equipamentos eletrônicos não não pense que eu estou pregando aqui contra as guitarras não você pode com uma guitarra fazer um som religioso perfeito uma melodia perfeita como vocês ouvem aqui mas vocês sabem que não é sempre assim em todos os lugares o Papa diz assim o ministério da palavra a pregação a homilia o ministério da palavra contém a sempre do início ao fim uma mensagem espiritual olha o que o Papa diz o ministério da palavra contém a sempre do início ao fim uma mensagem espiritual é certo que muita gente não possui o suficiente para acalmar a própria fome mas ordinariamente o povo tem mais fome de Deus do que do pão material pois entende que não só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus está aí o Papa está dizendo quando o povo vai para a igreja o povo quer viver o povo quer uma mensagem espiritual o povo não vai para a igreja para escutar abobrinha muita gente só vai à igreja no domingo então no domingo ele quer um alimento para a alma ele quer um alimento espiritual e muitas vezes ele recebe uma homilia vazia sem preparo que pula daqui para lá de lá para cá parece um tico-tico no fubá que não sabe o que quer dizer e o povo volta para casa sedento de Deus aí quando encontra um pastor protestante convicto fiel pregando a sua fé com galhardia deixa a igreja católica e vai seguir o outro será que eu estou mentindo? será que eu estou exagerando? é o Papa falando o ministério da palavra contém a sempre do início ao fim uma mensagem espiritual e ele fala para os padres ele fala assim vosso povo caríssimos irmãos do episcopado quer ver os padres como verdadeiros ministros de Deus inclusive na sua veste e no seu modo externo de proceder padre por favor vem aqui vem eu quero falar isso e quero fazer quero mostrar não foi nada combinado vira lá para o povo o que esse homem é? é um padre por que você sabe que é padre? porque ele está com uma veste de padre se você encontrá-lo na rua você sabe ali vai um padre se você encontrá-lo no avião você sabe ali vai um padre um dia eu me confessei no avião padre porque eu queria me confessar eu indo para o nordeste para pregar um retiro e eu vi alguém de preto com o clérgimo eu digo está resolvido o meu problema vou me confessar a 10 quilômetros de altura a minha esposa até brincou comigo cuidado para não derrubar o avião era mais do que um padre era um bispo Dom Marcelo Cavalheiras da Paraíba depois que o avião levantou o voo entrou em voo de cruzeiro eu pedi licença para sentar do lado dele me confessei com um bispo a pelo menos 10 quilômetros de altura porque eu identifiquei que era um padre muito obrigado padre parabéns pela sua veste de sacerdote o papa está dizendo aqui vosso povo caríssimos irmãos no episcopado quer ver os padres como verdadeiros ministros de Deus inclusive na sua veste e no seu modo externo de proceder o que os homens querem o que esperam é que o sacerdote com seu testemunho de vida e com a sua palavra lhes fale de Deus meus irmãos a simples a simples veste de um religioso já fala para nós de Deus o que que você sente quando você encontra uma irmãzinha não é com seu hábito cobrindo o seu corpo você logo identifica é uma consagrada é uma pessoa de Deus toca o ambiente modifica o ambiente santifica o ambiente a própria presença da pessoa e o código de direito canônico da igreja obriga a isso muito bem e o papa continua dizendo assim pedindo agora para os bispos a nova evangelização para que essa situação seja revertida escutem o que o papa diz a evangelização aqui a igreja está sendo chamada neste final de milênio era o ano de 95 deve ser como tantas vezes tem repetida nova em seu ardor seus métodos e sua expressão eu vejo aí meus irmãos o que está acontecendo hoje graças a Deus o papa pede uma nova evangelização com novo ardor é o fogo do Espírito Santo esse fogo que nós estamos experimentando aqui nas comunidades nos grupos de oração novo ardor novos métodos meios de comunicação internet televisão rádio cd dvd novos métodos nós não podemos andar de carro de boi no asfalto o asfalto é para andar 100 km por hora se nós andarmos de carro de boi no asfalto nós vamos ser atropelados graças a Deus hoje nós começamos a andar de carro no asfalto ou quem sabe voar de jato para evangelizar novos métodos e o papa diz nova expressão onde é que eu vejo essa nova expressão hoje na igreja meus irmãos eu vejo nas comunidades comunidades de aliança comunidades de vida eu sou um apaixonado pelas comunidades como eu admiro esses jovens que vem aqui que vocês veem cantando esses jovens deixaram sua casa sua família se consagraram a Deus numa comunidade para servir a Deus full time tempo integral é aqui é no nordeste é no sul é no leste é no oeste eu sei porque eu ando esse Brasil inteiro pregando para eles eles me chamam que graça que glória é a nova expressão eu vejo aí um novo rosto da igreja não uma nova igreja não mas um novo rosto da igreja como aquele pássaro que muda de pena e a sua plimagem fica bonita e o Papa continua dizendo assim sobre os sinais externos da vida cristã o Papa diz os sinais externos da vida cristã sobretudo os mais tradicionais possuem hoje como ontem um grande apelo para o vosso povo gente simples cuja base cultural foi tão profundamente marcada pela fé católica nestes quatro séculos de evangelização do Brasil compreende-se então como o brasileiro gosta de sinais exteriores da fé o Papa diz e gosta mesmo gosta de botar uma camiseta gosta de um crucifixo no peito gosta o Papa sentiu isso aqui ele quer ver as igrejas com as suas características religiosas com as expressões autênticas da arte sacra que despertam a piedade e levam a oração ao recolhimento ele quer ouvir com alegria bater os sinos de vossas igrejas convocando-os para as celebrações litúrgicas ou convidando para as orações do dia ou da tarde em louvor da Virgem Maria o Papa diz o povo quer ver o sino tocar ele diz assim um sino que toca leva a muitos ouvidos um sinal da vitalidade da igreja e ele fala mas infelizmente muitos sinos emudeceram será que o sino da sua paróquia emudeceu? meus irmãos na idade média quando não tinha microfone não tinha alto-falante não tinha como chamar o povo como é que se chamava o povo para a igreja? o sino então os campanários onde se colocava campana campana em latim quer dizer o sino os campanários eram altíssimos se você for em Veneza se você for em Ulme na Alemanha se você for em Roma você vai ver campanários que chegam a ter aí mais de 100 metros de altura num tempo que não havia ferro não havia concreto não havia cimento armado por quê? porque precisava chamar o povo para a igreja para vocês terem ideia para subir lá na cúpula da Basílica de São Pedro onde estão os sinos você tem que primeiro pegar um elevador subir muitos andares de elevador eu não sei exatamente quando depois você tem que subir 300 degraus para chegar lá no sino da Basílica de São Pedro porque aí se chamava o povo então o sino se tornou um símbolo da fé e o Papa diz infelizmente muitos emudeceram vosso povo se sente feliz com a beleza e a dignidade do culto litúrgico sem pompa sem ostentação mas digno piedoso que esteja realmente unido a ação litúrgica em sintonia com aquilo que definiu o concílio Vaticano II uma liturgia bonita preparada e ele vai dizendo assim aos bispos não haveria não estaria havendo uma certa acomodação deixando em ir buscar as ovelhas que estão afastadas ao contrário da parábola evangélica não é uma e outra que está tresmalhada mas é uma parte do rebanho gente olha o que o Papa diz para os bispos será que não está havendo uma certa acomodação na igreja do Brasil e nós deixarmos as ovelhas irem embora e o Papa diz não é como aquela única ovelhinha tresmalhada do Evangelho onde o pastor deixou 99 lá no aprisco e foi buscar aquela perdida o Papa diz não não é uma que foi embora é uma parte do rebanho senhores bispos que foi embora e ele pergunta para todos nós porque quando o Papa fala para os bispos meus irmãos é para todos nós nós somos a igreja e o Papa pergunta não estaria havendo uma certa acomodação deixando de ir em busca das ovelhas que estão afastadas meus irmãos nós sabemos que não dá mais para esperar que as ovelhas venham ao redio nós não podemos mais ficar esperando as ovelhas virem para a paróquia não agora a paróquia tem que buscar as ovelhas e o Papa termina o discurso dele para os bispos dizendo exatamente isso agora nós temos que ir de rua em rua de casa em casa de maneira respeitosa mas trazendo de volta as ovelhas que foram embora o Papa nos convoca a sair do comodismo partir em busca das ovelhas que eram católicas que foram batizadas na igreja católica mas que foram embora enganadas e ele continua dizendo aqui isso mostra caríssimos irmãos que não basta chamar convocar e esperar que as pessoas venham como diz outro lema da ação pastoral de uma das vossas dioceses deveis ser uma igreja que vai ao encontro do povo deveis ser uma igreja que procure as pessoas que as convide não somente no chamado geral dos meios de comunicação mas no convite pessoal de casa em casa de rua em rua num trabalho permanente respeitoso mas sempre presente em todos os lugares e todos os ambientes está aí é uma ordem meus irmãos nós irmos de casa em casa de rua em rua buscando as ovelhas tresmalhadas da igreja e aqui eu queria lembrar uma coisa que o Papa fala o Papa fala aqui que é muito importante criar o que ele chama de ministério da acolhida ministério da acolhida eu noto meus irmãos e acho que vocês também notam que a principal razão pela qual um filho da igreja católica deixa a igreja e vai para as seitas é porque lá ele é bem acolhido eu vou contar um caso para vocês eu vou contar um caso para vocês eu tenho certeza que esse caso pode ser desdobrado em muitos outros eu conheci uma senhora de 80 anos de idade que não saia mais da sua casa numa outra cidade não é a cidade que eu moro em Lorena e essa senhora era católica sua família era católica mas desses católicos que vocês sabem que muito mal vai a missa ao domingo e essa senhora ficava sozinha em casa porque os filhos saiam para trabalhar e ela ficava sozinha e começou a chegar ali um grupo de pessoas que não eram católicas e começaram a rezar por ela e começaram a fazer companhia para ela e quebraram a solidão daquela mulher o que aconteceu não preciso dizer para vocês mudou de religião e a sua família inteira mudou de religião porque pegaram a velhinha abandonada que ficava ali sem o amparo da família e sem o amparo da igreja então meus irmãos vamos abrir os olhos para isso que o Papa chama de ministério da acolhida eu amo as nossas paróquias as paróquias são fundamentais para a fé para a igreja católica as paróquias são maravilhosas há paróquias extraordinárias com pastorais extraordinários então o que eu vou dizer aqui agora eu não vou dizer para tirar a pedra em nenhuma paróquia eu quero dizer apenas aqui uma palavra de exortação não uma palavra de condenação mas meus irmãos a paróquia não pode ser simplesmente um escritório de serviço religioso onde a pessoa vai lá olha eu quero marcar o batismo do meu filho aí briga com a mulher lá porque a mulher quer cobrar não sei quanto porque tem que ter o papel não sei o que jeito e a pessoa vai embora de cara amarrada aí vem outro olha eu quero marcar o meu casamento mas nossa senhora essa taxa é tão alta tem que botar flor tem que ter música tem que ter tal e sai brigado dali não é para isso a paróquia nós temos que resolver esses problemas que acabam afastando as pessoas da paróquia e da igreja não hoje a paróquia meus irmãos tem que ter equipes de acolhimento a paróquia tem que ter um ministério que vai alguém que está doente na casa alguém que está deprimido alguém que não tem dinheiro alguém que está passando fome nós temos que fazer isso porque senão nós vamos continuar perdendo e perdendo e perdendo os nossos fiéis é o que o Papa pede será que nós não estamos acomodados gente a gente para ganhar uma pessoa para Deus primeiro precisa ganhar uma pessoa para a gente vou contar uma historinha real um dia a Madre Teresa de Calcutá estava em Bombaim na Índia andando pelas ruas e ela encontrou um homem abandonado ferido cheio de feridas já tinha até bicho nas feridas e a Madre se abaixou fez curativo naquele homem ali mesmo depois levou aquele homem para sua casa aquele homem era um hindu não era um cristão nem católico era hindu e um dia aquele homem olhou para a Madre Teresa e disse Madre por que a senhora está cuidando de mim eu não sou católico ela disse porque Jesus te ama e eu amo Jesus e aí aquele hindu disse para a Madre não acabou a história ainda não aquele hindu disse para a Madre Madre então diga para Jesus que eu também o amo o hindu eu amo Jesus por que? porque experimentou o amor de Jesus através dela você entendeu? ninguém experimenta o amor de Jesus etéreo a gente experimenta o amor de Jesus no sacramento na confissão com o sacerdote no abraço de um irmão a gente experimenta o amor de Cristo e quem não experimenta o amor de Cristo nunca será um cristão verdadeiro autêntico profundo antes de você dizer para o teu filho Jesus te ama diga eu te amo mas faça ele sentir que você o ama a gente agarrar teu filho pelo pescoço aqui ó e querer levar para a igreja ele pode até ir como dizia o padre Fábio aqui a pouco não sabe nem por que ah porque é obrigado não ganha teu filho primeiro no seu coração depois você vai ganhar ele para Deus assim meus irmãos é toda atividade religiosa de hoje nós não temos que fazer sincretismo religioso não é e nem falsificar a nossa fé não a nossa fé é a mesma mas nós temos que ter novos métodos diz o Papa nova expressão novo ardor para conseguir fazer essa nova evangelização do século 21 e uma outra coisa que o Papa diz aqui que eu gostaria também de tocar nesse mesmo discurso é sobre a questão do ecumenismo e da inculturação o Papa diz para os bispos do Brasil o seguinte já tive a ocasião de comentar recentemente que não se trata falando do ecumenismo que não se trata de modificar o depósito da fé de mudar o significado dos dogmas de banir deles qualquer palavras essenciais de adaptar a verdade aos gostos de uma época de eliminar certos artigos do credo com o falso pretexto de que já não se compreendem então o Papa diz não é isso ecumenismo não queremos mudar o nosso credo queremos mudar as verdades básicas da fé não é isso não ele diz a unidade querida por Deus só se pode realizar na adesão comum ao conteúdo integral da fé revelada adesão ao conteúdo integral da fé revelada que a igreja católica ensina não é falsificando essa verdade revelada que vai se fazer o ecumenismo ele diz assim falando aos representantes do mundo da cultura em salvador na baía isso quando ele esteve aqui no Brasil em 91 lembrava que a enculturação do evangelho não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente mas uma verdadeira encarnação nesta cultura para purificá-la e redimí-la gostaria que vocês entendessem bem isso o Papa está dizendo assim olha a enculturação do evangelho o que é a enculturação você fazer o evangelho penetrar na cultura isso é a enculturação do evangelho aquilo que os missionários fizeram com os nossos índios colocar o evangelho na cultura deles a enculturação do evangelho não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente mas uma verdadeira encarnação nesta cultura para purificá-la e remí-la enculturação gente é o evangelho entrar na cultura e purificar a cultura por exemplo quando os missionários dominicanos chegaram aqui no México encontraram os astecas e os maias que faziam sacrifícios humanos aos milhares quem já foi ao México como eu já fui duas vezes no alto daquelas pirâmides enormes ali eles sacrificavam às vezes mais de mil jovens por dia quatro sacerdotes seguravam um jovem com as pernas e os braços abertos e um quinto sacerdote com uma faca de pedra abria o seu peito ao vivo tirava o coração e oferecia para os deuses uma carnificina indescritível e depois os corpos eram jogados escada abaixo das pirâmides e lá embaixo eram comidos desculpe eu narrar essas cenas tão trágicas mas é para mostrar o que que os missionários franciscanos e dominicanos quando chegaram à América encontraram e aí eles foram fazendo o evangelho penetrar nessa cultura penetrar nessa cultura penetrar nessa cultura e hoje não existe mais nada disso e o México se tornou a maior nação católica da América hoje em número é a enculturação do evangelho sem destruir nada da verdade católica respeitando o povo mas purificando a cultura o Papa diz enculturar o evangelho é fazer o evangelho penetrar na cultura para purificá-la e redimi-la não é o contrário o que a gente vê muitas vezes hoje é que certas teologias ou certas manias querem que o evangelho seja modificado pela cultura e não o evangelho modificar a cultura se for para fazer isso não precisa evangelizar infelizmente há umas mentalidades e diz assim não não preciso evangelizar o índio não deixa o índio lá com o seu pajé deixa o índio lá com o seu esoterismo chamando os seus espíritos não deixa ele se salva lá meus irmãos isso é a maior traição que pode haver Jesus Cristo porque Jesus Cristo disse ir a todos os povos pregar o evangelho a todas as nações a todas as gentes batizando batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém quem crer e for batizado será salvo e hoje eu escuto às vezes até algum padre dizendo não precisa não deixa lá ele vivendo a seita dele lá e lá ele se salva então eu digo vamos recolher a bandeira do cristianismo então vamos fechar as paróquias vamos fechar as dioceses vamos colocar o Papa de férias permanente se é para deixar de pregar o evangelho até os confins da terra a última ordem que o Senhor deu para a igreja antes dele voltar para o céu na sua ascensão ide ide pelo mundo inteiro fazei discípulos meus ensinai-os a observar tudo que eu prescrevi batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo então meus irmãos esse sincretismo religioso que nós vemos dentro da igreja católica esse sincretismo religioso de gente misturando tudo como se a fé católica fosse uma amálgama de qualquer outras crenças é um crime uma barbaridade quantos e quantos cristãos entregaram a sua vida para não abdicar da pureza da fé e hoje nós vemos às vezes o contrário coisas que nos assustam e nos assustam mais ainda sabe porquê porque essas coisas muitas vezes não partem do povo não muitas vezes partem de religiosos isso é que é pior e o povo acredita porque é um religioso porque é um padre então o povo vai atrás abdicando da pureza da fé da pureza da doutrina bem meus irmãos para terminar nossa conversa neste 6 de setembro véspera da nossa independência eu gostaria de dizer uma última palavra sobre a questão da política no país bem rápido nós todos sabemos que é preciso haver justiça social é preciso que haja pão escola educação para todos os brasileiros e o próprio Papa João Paulo II quando esteve aqui no Brasil o Papa João Paulo II disse que inclusive as terras improdutivas terras que são usadas só para especulação imobiliária devem ser desapropriadas dentro da lei e o governo deve fazer uma justa reforma agrária o Papa disse isso aqui é necessário recordar a doutrina tradicional de que a posse de uma terra é ilegítima quando não é valorizada ou quando serve para impedir o trabalho dos outros visando somente obter um ganho que não provém da expansão global do trabalho e da riqueza social mas antes da sua repressão exploração ilícita especulação imobiliária e outras coisas mas mas o Papa diz outra coisa não podemos fazer as coisas fora da lei e o Papa diz assim mas recordo igualmente as palavras do meu predecessor Leão 13 quando ensina que nem a justiça nem o bem comum consentem danificar alguém ou invadir a sua propriedade sob nenhum pretexto a igreja não pode estimular inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupação de terras quer por invasores pelo uso da força quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas esta é a palavra da igreja meus irmãos tem que se fazer reforma agrária nesse país tem que se fazer tem terra improdutiva tem terra improdutiva mas tem que se fazer dentro da lei e dentro da ordem o Papa diz a igreja não pode incentivar estimular fomentar invasão de propriedades alheias porque isso é fora da lei e é por isso que tem morrido tanta gente porque se age fora da lei então os movimentos sociais são justos são necessários devem pressionar os deputados os presidentes os governadores sim mas não podem querer fazer justiça com as próprias mãos e fora da lei se não meus irmãos nós entramos na anarquia nesse país não é por aí e acaba derramando muito sangue como nós temos visto Deus seja louvado canção nova play ponto com assine já tá